Olá pessoal, meu nome é Juliana e nesse vídeo aqui eu queria falar sobre o Sinatagotas e quero te fazer um alerta sobre falsificações. E pessoal, o link do site oficial tá na descrição e também no primeiro comentário. Pessoal, será que o produto realmente resolve o problema dos pés de galinha, bigode chinês, pele flácida? Será que o Sinatagotas realmente funciona? O Sinatagotas tem feito muito sucesso e a primeira coisa que você precisa saber sobre o Sinatagotas é cuidado onde você for comprar esse produto. Porque, gente, o Sinatagotas somente é vendido no site oficial. O Sinatagotas é um composto poderoso, eficaz no tratamento das linhas de expressão, bigode chinês, flacidez da pele, rugas e pasmem. Eu fiquei muito surpresa, mas ele é ótimo para combater a celulite também. Gostei muito dessa parte. O Sinatagotas, ele é em gotas, tá? Ele contém uma fórmula exclusiva e por isso ele entra mais rapidamente na corrente sanguínea, porque ele é de uso sublingual. Com isso, ele se torna até quatro vezes mais potente que outros produtos semelhantes que são em cápsulas, tá? Ele contém uma formulação diferenciada. É uma tecnologia americana. Contém ácido hialurônico, transresveratrol, palmitato de retinol e um blend de vitaminas do composto B3. Quero que você, depois que acabar esse vídeo, dê uma olhadinha nos depoimentos da página do Sinatagotas. Mas quero te dar três dicas. Primeira, tome o Sinatagotas corretamente. Faça uso de pelo menos ele por três meses, tá gente? Segunda, beba bastante água. Estudos indicam que a qualidade da pele tem a ver com a hidratação do nosso corpo. E a terceira, caso você tenha condições, comece com pelo menos três frascos do produto. Aí você vai pagar um valor mais barato por frasco, tá? E vai fazer um tratamento aí a médio e longo prazo, que é recomendado pelos especialistas. Mais um detalhe. Somente compre o Sinatagotas no site oficial. Gente, o Sinatagotas não é vendido em nenhum outro site. Não é vendido no Mercado Livre, no ALX ou na Shopping. Não! Tenha cuidado com isso, tá? Gente, somente no site oficial. O link do site oficial tá aqui abaixo na descrição, tá? No primeiro link. Não caia em golpes. Somente compre no site oficial. Para alguns kits, o frete é gratuito. O Sinatagotas também contém garantia de 90 dias. E muito importante, ele contém registro na Anvisa. Eu vou ficando por aqui. Espero ter ajudado. Um beijo e até o próximo vídeo.